Música No profissional eu me decidi mesmo Deu pra eu conhecer melhor outros cursos que eu não tinha em mente Conforme a gente vai conhecendo a gente troca de opinião Vê que tem outras coisas interessantes Música Música Desenho industrial Direito Eu acho que vou fazer nutrição Em engenharia química Eu acho que vou fazer direito agora Sou em dúvida entre engenharia química e farmácia Publicidade, jornalismo Desenho industrial e educação física Também estou fazendo entre administração e pedagogia Eu vim aqui pela primeira vez, tirei minhas dúvidas e agora é administração Música Música Música